Fala aí galerinha do YouTube, quem tá fazendo aqui é o Izaguema Sabanha E hoje eu vou voltar trazendo mais um vídeo de Brawl Stars aqui no canal E olha o que eu ganhei pra você, nessa caixa daqui ó, nessa daqui ó Sabendo aqui ó, calma ainda Vou, que devia, eu precisava de mostrar a toque, mas não tem Mas tá tudo bem Nessa aqui ó, caixa grande, essa caixa grande aqui Na mega caixa, eu ganhei o grandioso Cadê? Dá pra que o acessório agora, galera E eu vou ganhar agora Agora Olha aí, se você quiser, meu amigo no Brawl Stars tá aqui ó Tá aqui, meu ideia, você pode tirar a print e salvar e colocar ali pra você Pra nós jogar E, bora começar Então se inscreve no canal E deixa o seu like, tá? E a pertinho É, e a pertinho É o mais importante de tudo Vai tá ajudando demais Mas eu também acho que eu quero, cara É O Jack vai botar o urso O urso, papel do cara É, eita, morreu Ah, mas eu também tava desligado, cara É Porque isso Quer dizer, essa Brawler Aqui não é bom pra essa Brawler A Brawler Que eu tava até jogando com ele, inclusive Galera, quando eu tava jogando com o Nanamaic Eu matei dois caras, gente De primeira Olha Ele usou a bambola 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 Onde ele está A gente tá aquele cara ali Puxa a pêra, solta É chato Demais Ele já vai até pra cima da gente Foi ali ó Olha lá. Meu rio. Ah, não. Ah, vai, não. Tô muito ruim. Só deixa meu like pra me fortalecer aqui. O que eu vou dizer? O que eu vou mais conduz na mão? Eu matei dois caras. Só dois só, né? Eu vou logo na cima desses poucos, né? É, senão ele vai ficar... Não, não. Tem outro braço pra atacar eles aqui. Tá, né? Tu, tu, braço tá... Ele vai ficar aqui no Isaac, né? Tu braço tá aqui no Isaac, né? Ou não vai ficar no Isaac, né? Não vai ficar no Isaac, ele não vai ficar. Ele vai ficar morrendo. É. Ele vai ficar morrendo pelo cara. Tá escutando. Tá escutando. Tá escutando de boa, né? Eu achei que eu vou ficar de boa, né? O Linho é meu bralhão favorito. Eu guardo os outros também, mas o Linho é especial pra mim. Gosto muito do Linho, isso vai morrer, pô. Não adianta que eu tomei. Aqui tá. Aqui é o meu nome. Com um pouco e mais ele conseguiu me matar, isso mata um pouco aí. Dá um sininho ali, o de bazooka. Eu vou de novo comigo. Tô nem aí se eu perder troféu, eu não ia. É um Spike, Bia. Spike do Light. Ninguém é. É um Spike do Light, tá aqui. Não vou pra cima do Spike, porque ele é bom. É, né, porque ele tá muito dano de péssimo. Tô parado. Biché. Biché, 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 tá parado. Olha aí. Vai do lado. Você viu? É, você viu, né? Tô parado ali do bolo. Ninguém tem aqui. Opa! Tem uma pessoa. Tem um dano absurdo. Estou aqui do lado, eu não consigo reagir. Por quê? Eu sou cã. Eu vou fazer casco, pô. Ah, miserável. Mais um pedido. Olha aqui. Mota que ele não é mais. Tchau. Olha, pô. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje, PowerFut. Eu acho que o seu cara vai ganhar a nossa batida. Sim. Melhor ficar com o fio que eu sei mesmo que eu vou. Um, 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 um. Meu Deus. Uh! Pelo menos ganhamos uma. Meu menino. Saímos. Isso é se jogar. O que eu vejo da um cara aqui? Galera, já ganhou um couro no outro celular, entendeu? Deixa eu ver se o cara... Oi? Falou aqui pra ele. Tchau. 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 Um, dois, três, quatro, 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 o meu canal. Estou conversando a ideia de se inscrever. Ok. Ele comprou o passe de batalha, sabia, galera? Passe de batalha. É. Eu não sei se ele tem aquela menina lá. Vamos ver se alguém tem que pagar a menina. Escrever. Escrever. Ah, ele saiu, cara. Então bora jogar. Vamos lá. Vamos lá. O Spak ia aceitar o Isaac. Ele ia aceitar ele. Fui jogando. Ficar junto com o meu tubo. Não, ele pode morrer. Ficar junto com o meu tubo ali, ó. O meu tubo não é um menino. Morreu, já. Tudo, né? Não, não, não. Não adianta. Tem quatro aqui de vidro, o ator dele. Ui, ui, ui. Ui, ui. Vai pra cima, vai pra cima, menina. Vai. Bom, não. Se inscreva no canal. 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 E tchau.